E aí galera, então hoje eu vou mostrar... Primeiro de tudo eu recomendo vocês não fazerem isso, isso daqui é perigoso e etc. Então vamos lá, eu sei que vocês não vão escutar eu falar que não é pra fazer, então vamos lá. Essa bateria, ela está morta. Ela toda não está morta, só uma célula que está morta. Então eu vou ensinar vocês hoje a trocar essa célula que está morta. Então vamos lá, primeiro eu vou começar dando uma olhada visual nela. Aqui parece que está tudo ok, nada de problemas aqui. Abrir daqui. Aí se a gente olhar bem aqui, tem um furo. Eu estava procurando por uns líquidos, não sei se nessa bateria dá pra ver, mas tem um líquido aqui. Era esse líquido que eu estava procurando, ou um furo. Porque quando fura, ele solta um líquido e esse líquido meio que mancha, parece que está morfado. Então isso significa que sua bateria foi furada e sinto muito, mas sua bateria vai para o lixo. Ou só a célula. Você que escolhe. Vamos lá. Essa bateria já foi aberta uma vez por mim. Então por isso que ela está sem a capinha da CNHL. CNHL eu abro assim. Ele tem uma aba para cá, outra aba para cá. Aí tem uma aba para cá. E agora é só abrir mesmo. Segura essas duas abas aqui e puxa. Pega essas duas abas aqui. E puxa também. Pronto. Estão aqui os dois protetores dela. Pode sair também. Toma muito cuidado nesse processo de abrir, não esmagar ela e acabar dando curto em certos pads. Então vamos lá. Coloquei a borrachinha aqui de volta no lugar. A célula que está estragada é essa aqui. Então o que eu faço? Eu pego uma caneta aqui, permanente. E eu marco um X nela. Então eu sei que essa daqui que morreu vai embora. Então o que a gente faz? Já que essa célula está morta mesmo. Ou você faz assim, quando não tem muita cola, a cola não é muito forte, você pode só abrir ela assim. Se a cola for muito forte, você pode pegar um pedaço de hélice, quebrado mesmo. Não importa que tipo de hélice, só tem que ter uma pá aqui. E você vai inserir ela aqui entre as duas células. Aí você faz um pouquinho de força aqui para abrir elas e vai colocando. E você vai fazendo assim. Como isso aqui tem pouca cola, não precisa disso. Porque quando tem muita cola, ele acaba esticando esse... Sei lá que material é esse, alumínio, não sei. Mas ele acaba esticando isso aqui. E isso não é legal fazer com a célula, né? Agora vamos lá. Tem célula que é só você pegar o ferro de solda... Esquentar ela... Que a célula em si já sai. A CNHL não é assim. Ela fez isso porque essa célula já foi trocada daqui, então eu soldei. Mas normalmente, o que você vai fazer? Eu vou mostrar lá nessa célula o que você vai fazer normalmente. Porque essa daqui nunca foi aberta. E eu vou mostrar o outro processo nessa bateria aqui, que eu vou remover uma célula. Então vamos lá. Tem bateria que é só você esquentar que ele vai sair. Tem bateria que tem uma placa bem aqui, que os pés vão assim e soldam juntos. É tipo uma placa mesmo, pra você soldar em cima da placa. Mas no caso da CNHL, eles são crimpados. Então vamos tirar isso aqui. Com muito cuidado pra não tocar o ferro de solda nos dois pads, porque vai aqui, né? Então tá aqui. Tá morta. O ideal é você, se eu não me engano, jogar na água com sal e zerar ela. Mas, sinceramente, eu só vou jogar lá. Vamos lá. Próximo passo. Então, ou você deixa ela com três células e só solda aqui. Ou você faz o que eu vou fazer agora. Eu tinha uma bateria 1500 aqui, que eu fui tirando as células. Distribuindo pras que morriam. Então tem duas células ainda aqui, reservas. Que, ó, aqui já tá com cola forte, porque ali era uma célula que eu já tinha trocado. Então não tava com tanta cola. Então vamos lá. Botar a hélice. E devagarzinho fazendo isso. Pronto. Tá aí, ó. Lembrando que é bom ter essa borrachinha aqui ou alguma coisa separando desse pad pra esse. Porque senão vai dar curto. Deixa eu remover todos os cabos desnecessários pra gente, né? Porque isso daqui a gente não vai usar nessa bateria. Então, menos cabo, menos chance de dar curto. Pronto. Removemos aqui. E o que que a gente vai fazer agora? Com muito cuidado, vamos separar essas duas células aqui. Sempre com cuidado pra não fechar curto nesse pad com esse. E sempre movimentando essas placas com cuidado, com carinho. Porque se você fizer forte demais, ela vai arrebentar. Aí vai ser um saco conseguir consertar isso. A gente vai separar ao máximo, bem aqui, entre essas duas células. Então, dá pra ver até os quadradinhos aqui que ele foi crimpado. Grimpado? Crimpado? Sei lá o nome. Mas enfim, ele foi prensado aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Não vai adiantar você enfiar o ferro de sol aqui, que você vai ficar enfiando e nunca vai derreter. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer um corte aqui. Bem no centro. Passando um pouquinho de onde tá crimpado. Pronto. Fiz o corte. Vou abrir eles de novo. Vou fazer o seguinte agora. Desse lado, eu vou cortar essa parte aqui, ó. E deste lado, com cuidado pra não tocar nos outros pads, eu vou cortar desse lado aqui. Vou só dar uma mexidinha assim que ela sai. Pronto. Agora você tem metade do pad aqui. E com muito cuidado, metade do pad aqui. Então, agora nós separamos as baterias que eram crimpadas. Então, vou usar essa célula aqui. Essa eu já marquei antes. O C, os miliamperes, o positivo e o negativo. Eu recomendo você sempre fazer isso. Abrir uma bateria. Já escreve. 500 miliamperes, quanto C e o positivo e o negativo. Se vocês não sabem ver qual que é o positivo e o negativo, é só pegar um aparelho desse chamado multímetro. Ou voltímetro, não sei como vocês preferem chamar. Eu sempre chamei de multímetro. Mas, tem gente que chama de voltímetro. Vamos lá. Você vai colocar aqui, nesse V com ali um monte de pontinho embaixo. E no 20, que você não vai passar de 20 volts em uma célula só. Então, vamos lá. Nesse meu caso, preto é o meio negativo. Vermelho é o positivo nesse canto bem aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui. Botei nesse pad, botei nesse pad. Deu negativo 3.98 volts. Como assim negativo? O que acontece? Eu botei o vermelho, que é o positivo aqui. E o negativo, que é o preto aqui. Se está mostrando que está negativo ali, então é ao contrário. O positivo é desse lado e o negativo é desse lado. Se eu fizer assim, positivo desse lado. Negativo desse lado. Olha o que aparece. Não aparece mais aquele sinal de negativo. Então, já sabemos que esse é o negativo e esse é o positivo. Só chegar aqui e colocar positivo e negativo. Mais ou menos desse jeito. Eu gosto de colocar ele aqui e na lateral. Então, vamos lá. Agora, vamos voltar para essa nossa bateria que a gente está consertando, né? E essa não está marcada. Então, vamos marcar aqui agora. Vamos medir. Opa. Opa. Não deu negativo. Então... Opa, desculpa. Eu coloquei positivo no de fora, negativo no de dentro. Vamos ver se negativou lá. Não estou é nada. Calma aí. Aí, ó. Então, realmente, esse é o positivo, esse é o negativo. Vamos lá. Positivo, negativo. Já vou falar que ele é uma 1500 mili... E ele é um 100c. E aí, fica mais organizado. Se você precisar tirar uma célula, você já vai saber qual é e tudo isso. Por isso que eu faço isso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente já sabe que esse daqui é o positivo e esse é o negativo. Esse é o negativo e esse é o positivo. Se a sua bateria é uma 4S, era uma 4S, né? 1500 miliamperes. E você está com células de 1500 miliamperes. O que você vai fazer? Você vai pegar essa bateria e vai colocar o negativo no positivo. Porque, o que acontece aqui? Quando você coloca o negativo no positivo, ele vai aumentar os volts. A tensão dele. Se você colocar o positivo no positivo e o negativo no negativo, ele vai aumentar os miliamperes dele. Então, vamos dizer que você juntou duas baterias aqui, de 1500. Colocou o negativo, negativo, positivo e positivo. Essas duas células, ele não vai virar um 2S, 1500. Ele vai virar uma 1S, 3000 miliamperes. Se você for colocar o negativo no positivo e assim em diante. Negativo, positivo, positivo, negativo. O que vai acontecer? Vamos dizer, você só tem essas duas células. Você colocou o negativo no positivo. Pelo amor de Deus, não coloque esse positivo nesse negativo. Você já colocou esse negativo nesse positivo. Se você fizer isso, você vai fechar um curto e vai explodir a coisa toda. Sua casa vai pegar fogo. Ou carro, não sei onde é que você está fazendo isso. Provavelmente na sua casa, né? Mas vamos lá. Você vai soldar só o negativo no positivo. Colocou aqui, o que vai acontecer? Você vai medir esse positivo e medir esse negativo. O que vai acontecer? Ele vai continuar com 1500 miliamperes. Mas ele vai ser um 2S. Entenderam mais ou menos a ideia? Vai aumentar a tensão, que é o volts, e vai manter o miliamperes. Então vamos lá. Como a gente quer uma 4S 1500 miliamperes, tem três células, precisa de mais uma aqui. Então negativo no positivo. A gente alinha aqui mais ou menos todas as células juntas. Dá uma apertada, uma esmagadinha. Joga isso aqui pra cá, pra não ter chance de encostar aqui. Agora faz tipo assim. Deixa eles grudados. Eu vou fazer isso com estilete, mas não era pra fazer com estilete. Qualquer coisa serve. É só pra empurrar isso aqui, mano. Não precisa de ferramenta específica pra isso, não. Você vem aqui, ó. Se, ó, como o meu ferro de saldo não quer pegar aqui direito. Ah, pegou. Mas se ele não quiser pegar direito, o que você pode fazer? Pega um pouquinho de estanha aqui, ó. E coloca, que vai pegar bem mais rápido. Agora eu vou pegar isso daqui. Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui. Óbvio que tem ferramenta bem melhor pra isso, mas... Nós estamos ensinando pras pessoas que não sabem fazer isso. Se você não sabe fazer isso, provavelmente você não vai ter as ferramentas pra isso. Agora eu vou dar uma esmagadinha aqui pra entrar. Bonitinho aqui, ó. Agora eu vou pegar... Este pad bem aqui. Fazer assim. Aí. Eu vou pegar um daqueles separadores da outra bateria aqui, ó. Eu vou colocar debaixo dessa cela, bem assim, ó. Pra não deixar aí... Esse conector aqui encostar nisso. Porque se encostar, vai fechar curto e vai pegar fogo. Vamos lá. Ficar um pouquinho de solda aqui, ó. Agora, outra coisa que é pra tomar cuidado. Quando você vai remontar... Tá vendo esse cabo bem aqui, ó? Se você apertar com fita, alguma coisa... Isso daqui vai furar o seu fio. E furando o seu fio, vai fechar curto também. Então você tem que posicionar ele num lugar que ele não vai... Ter muito atrito, essas coisas. Se você ainda estiver com medo... Tá achando que vai acabar pegando... Pega um pouquinho de fita. Eu pegaria essa de alta tensão, porque ela é bem grossa. Alta fusão, desculpa. Fita de alta fusão. Corta um pedaço aqui, ó. Faz assim, ó. Pronto. Feito isso. Encaixa ele aqui, ó. Que agora dificilmente ele vai conseguir passar. Pronto. Terminamos isso daqui que a gente vai fazer. Vamos pegar... Isso daqui. Colocar onde ele saiu, né? Desse jeito. Pegar a nossa capa aqui, ó. Agora temos que alinhar esses... Pedaços de fibra aqui... Com as células. Agora vamos fazer aquele processo de... Colocar um em cima do outro. Pega um pedaço de fita. Pronto. Então tá aí, ó. Essa bateria está funcionando de novo. Você não teve que jogar uma bateria fora. Economizou dinheiro. Economizou tudo isso. Agora o que eu recomendo vocês fazerem? Bota os conectores assim, né? E bota um termo retrátil aqui. Termo você acha em... Na maioria de lojas de eletrônica você acha isso. Na internet você acha. Só coloca termo retrátil que você vai achar. Aí você coloca aqui. Esquenta ele com um soprador ou um isqueiro. Também. Só lembre de não esquentar demais. Porque isso daqui é uma bateria. Então toma cuidado pra não esquentar demais essa bateria. Mas é isso, galera. Tomara que eu tenha ajudado alguém. Eu tô vendo que eu gravei 20 minutos aqui de vídeo. Mas... Igual porque editando vai diminuir um pouco. Mas é isso, galera. Mas é isso, galera. Valeu. Tomara que eu tenha ajudado vocês. Tomem muito cuidado. Sério. Muito mesmo se vocês forem fazer isso. Eu sei que não adianta falar que não é pra fazer isso. Porque se vocês entraram nesse vídeo é porque vocês querem salvar uma bateria. Então, por favor, gente. Toma muito, muito cuidado fazendo isso. Bateria não é brincadeira. Você pode botar fogo na sua casa inteira. Você pode perder uma casa, mano. Você pode perder um carro. Pode perder muita coisa fazendo isso. Então, toma muito cuidado mesmo. Tá bom? Então é isso, galera. Valeu. E... E... Voilà. Tchau. Tchau.